completamente, absolutamente, plenamente viciado em café, mas dei uma segurada, depois de 5 horas eu já evito, porque de noite já complica a coisa. O povo vai ficando velho? Você não, que é muito novo. Eu também estou nessa situação, professor. Hoje eu estou tomando porque o negócio foi pesado hoje. Tem dias que pede, é verdade. Eu estava conseguindo até tomar na parte da manhã, sabe? Na parte da tarde nem tomar mais. Mas tem dias que... Não, tem dias que mais do que pede exige, né? Eu, depois do almoço, preciso ter um cafezinho para poder agarrar a coisa, né? Tiziana, seja bem-vinda, querida. Lohana também. Luísa, não tinha falado ainda. Sejam todos muito bem-vindos. Queridos, hoje eu realmente reservei uma linha mais light, né? Onde eu quero apenas comentar para a prova. A gente só vai voltar com matéria nova na próxima terça, na próxima quinta-feira. Então, eu quero tirar a aula de hoje para a gente poder comentar a prova e efetivamente ver, digamos, passar a régua, encerrar essa primeira parte do nosso estudo, né? Então, assim, quero hoje ter a certeza de que a gente terminou realmente a nossa primeira parte de estudo e que chegamos a um bom, a uma boa compreensão disso. Mas, antes, eu queria ouvi-los e ler aí os comentários do que acharam da prova. É importante para mim demais esse feedback de vocês, porque a gente provavelmente vai usar ainda esse mesmo metodologia, esse mesmo sistema para as próximas provas. Eu tenho consciência, estava acompanhando muito de perto todas as turmas, no comecinho da prova, né? Há uma procura muito grande pelo Ava, são muitas turmas ali usando o Ava, e é porque eu desloquei nossas provas. Na verdade, a semana de provas, vocês devem saber disso, muitos turmas estão fazendo essa semana. Eu já dei uma deslocada para tentar diluir isso. Mas é depois que a coisa fluiu bem. E eu queria saber de vocês o que acharam da prova. Eu digo, não apenas em relação à prova, mas em relação ao próprio Ava, ao tempo, se a coisa fluiu bem, se a coisa caminhou bem. Como é que... As notas, felizmente, foram muito boas. Acho até que eu peguei muito leve na prova, vou pensar nisso para a próxima prova. Peguei muito... Acho que eu errei a mão. Vou dar uma pensada. A plataforma até funcionou, repito, tirando aquele comecinho, que fica congestionado, ela é muito amigável, realmente. Acho que não teve grandes dificuldades, está certo? Ela foi até mais amigável do que eu tinha imaginado, porque eu tinha programado apenas para receber no formato PDF e alguns enviaram em formato .doc, foram pouquíssimos, mas, de fato, ela acabou aceitando. Então, eu pergunto, porque a gente vai repetir isso agora no final de outubro, lá no dia 27, quando a gente chegar na AV2 e em dezembro. Funcionou direitinho, o tempo foi confortável, esses três horas foram um tempo confortável, sem afundação. Eu posso manter esse padrão, né? Eu gostei da hora. Acho que três horas é o ideal, esse tipo de prova. Beleza. É um pouco mais de... Tem que ter uma pensada mais, né, João? Está ótimo. Obrigado. É, porque como é feito à distância, não pode ser o mesmo grau de profundidade numa prova feita presencial, não é? Tem que ser algo mais elaborado. E, além do mais, eu estava muito preocupado, tanto é que eu realmente acompanhei ali, minuto a minuto, pelo nosso grupo de WhatsApp, que com a AVA aberta, à medida que vocês iam enviando, o AVA vai me mostrando quantos enviaram, quantos estão pendentes, né? Para vocês terem ideia, dos 55 que nós somos aqui no Aráio EF, 53 enviaram na primeira chamada. Então, foi uma adesão muito positiva em relação a isso. Então, é importante, porque foi desafiador para todos nós, para mim, né? Primeira vez que eu usei isso para avaliação, para vocês também, e a gente vai seguir, assim, para a AV2 e a AV3, aproveitando, eu sei que vocês acabaram de sair numa prova, não querem mais ouvir falar de prova, mas só aproveitando a data aqui da AV2, 27 e 29 de outubro, naquele mesmo formato, ou seja, lá no AVA vai ter lá, como tinha agora, a AV1, primeira chamada, a AV2, a AV1, segunda chamada, vai existir a AV2 em relação a isso. Professor, eu acho que esse formato de a gente baixar a prova e depois enviar, eu acho que foi bom para os seus colegas, mas eu fiz outras provas e outros professores que eram na plataforma mesmo, a gente vai respondendo ali, e todas elas tiveram problemas, no começo, no final, tem uma hora que fica congestionado. E eu acho que um dos fatores que na nossa disciplina não teve esse tipo de problema é porque foi dessa forma, a gente baixou a prova e descansou o AVA, não ficava ali com ele o tempo inteiro. é muito bom esse retorno seu, André, eu te agradeço demais, porque de fato foi uma coisa que eu pensei, eu sabia que a maioria dos colegas usaria o próprio recurso prova que o AVA tem, inclusive nós fizemos uma capacitação em que você pode montar e para o professor, vejam só, para a correção, é muito legal que o sistema ele corrige, então, quer dizer, quando você usa essa ferramenta que você está comentando, para o professor é muito mais fácil porque ele alimenta ali, já programa qual é a resposta, o AVA já corrige e já me dá nota. Mas eu pensei em duas coisas, eu pensei nessa questão que você falou do congestionamento e eu tenho muito respeito, muita atenção com vocês porque eu sei que a gente, às vezes, não tem acesso à internet grande parte do tempo, às vezes falha, aqui em casa mesmo, às vezes dá uma oscilada, semana passada eu tive que ligar de novo para a Claro porque eu tenho aqui 240 megas, eles estavam me entregando 10, 15, a própria moça quando lá percebeu, não, você está recebendo quase nada e tal, então, como eu sei que isso acontece, não é só comigo, é com todos nós, às vezes, o colega está no trabalho, e etc, então, eu preferi fazer dessa forma e assim farei a AV2 e a AV3 exatamente porque dá uma refrescada, você baixa ali, faz do jeito que você quiser, depois volta só para lançar. Como a universidade nos deu essa possibilidade, eu optei, efetivamente, por isso, que acaba ficando, assim, eu tenho, nesse período que nós estamos vivendo, eu já tenho isso normalmente, mas nesse período que nós estamos vivendo, eu tenho isso de forma mais aguda, que eu acho que o meu trabalho não apenas é ensinar o processo penal para vocês, mas é também criar condições para que vocês tenham uma tranquilidade para aprender e para fazer isso, então, eu não quero complicar mais a vida de vocês do que a gente já está vivendo um período complicado, então, o que eu puder facilitar, assim farei, daí, porque eu estou e eu tinha reservado essa aula só para isso, para que a gente tivesse esse retorno, e eu fico feliz, e aí, João, vejo que a minha estratégia não deu certo, porque muita gente aí acabou pensando como eu, dando uma antecipada também, mas pelo menos já fico satisfeito de saber que vocês gostaram do tempo, da forma que a gente usou, e aí, agora, já dominando essa ferramenta, vai ficar até mais fácil para a gente operar na V2 e na V3, tá bom? Então, eu queria comentar aqui rapidinho a prova, tanto a primeira chamada quanto a segunda chamada, uma coisa que eu vou alterar, nada, Jair, Seja muito bem-vindo, querido, não se preocupe, Eva, também seja muito bem-vindo, eu vi que você chegou aí, uma coisa que eu vou alterar, o que realmente foi equívoco meu, eu vou tirar aquelas linhas da prova na próxima prova, porque aquilo ali não faz nenhuma diferença, não vai fazer nenhuma diferença para vocês, então, eu vou montar um texto um pouquinho mais enxuto, até para vocês terem maior facilidade, e alguns me exato, Lohana, porque aquilo ali era realmente algo completamente desnecessário, eu não me toquei, realmente foi uma falha minha, eu não tinha, como é a primeira vez que a gente faz dessa forma, eu não tinha me tocado que aquilo ali não só não tinha utilidade, como não tinha necessidade, então isso aí vai ser alterado para a AV2, alguns se queixaram, mas eu vi que foi muito pontual, que não conseguiram responder os falsos e verdadeiros no quadro, mas a maioria conseguiu, eu recebi, a maioria consegui, aquele cabeçalho, é um cabeçalho padrão que nós recebemos na universidade, é um, é um, é um, fique tranquilo, Fernanda, de qualquer maneira, Fernanda está sendo gravada, e a aula vai estar disponível como sempre lá no AVA, aquele cabeçalho, é um cabeçalho padrão que a gente recebe na universidade, eu não tenho como alterar aquilo ali, mas também não se preocupe tanto com isso, porque o AVA, ele identifica, então eu recebo literalmente a prova, o nome de vocês, e inclusive a foto, então eu não tenho nenhuma dificuldade, mesmo que você eventualmente envia a prova sem se identificar, o próprio sistema, ele vai fazer essa identificação, então isso também será uma facilidade que você acabou aprendendo em relação à utilização desse sistema. Então vamos aqui à prova, a primeira questão, eu perguntava, até alguém te viu expressamente em sala, havendo uma contradição entre a tese representada pela defesa técnica, aquela que é apresentada pelo réu, quando disse o interrogatório, como deve proceder ao julgador. Ele deve utilizar todas as teses, não deve afastar nenhuma delas de forma liminar, ele as organiza dentro de uma sequência de prejudicialidade, onde ele vai analisar primeiro a tese mais ampla, aquela tese que é mais abrangente no que diz respeito à sua essência, e depois, se ele rechaça aquela tese, ele vai caminhando para outras dentro do que nós vimos, o que a gente vai usar como ordem de prejudicialidade. Ordem de prejudicialidade. Eu fui muito generoso, digamos assim, nas respostas subjetivas, eu tentei extrair efetivamente todas essas observações, eu fui muito benevolente nas correções. Eu vi, Vitor, gostei muito da sua resposta, outros colegas também usaram essa mesma lógica de ver os princípios, então foi muito legal. Mas o importante é a gente entender que pelo princípio da ampla defesa, eu não devo rechaçar de forma liminar antes de confrontar com a tese, eu não devo rechaçar, antes de confrontar com a prova determinada tese simplesmente por ter sido apresentada por um ou por outro. Então, o juiz desconsidera o autor da tese e olha apenas para a tese e por mais contraditórias que sejam, por mais malucas que sejam, o juiz tem a obrigação efetivamente de as considerar sempre. A segunda questão, o delegado de polícia ao concluir o inquérito policial que investigava um crime de roubo, indiciou o João um dos investigados, mas não indiciou o outro investigado no caso José. O MIP recebeu o inquérito e ofereceu denúncia contra ambos. Agiu corretamente? Gostei muito das respostas dessa pergunta, vocês saíram muito bem, ou seja, aquela ideia de que o indiciamento não vincula o Ministério Público, não vincula nem para um lado nem para o outro, ou seja, o MIP pode perfeitamente não oferecer denúncia contra alguém que tenha sido indiciado, se ele entender que não há elementos ali que justificam isso, e ele pode e deve oferecer a denúncia mesmo que o indivíduo não tenha sido indiciado. Então, realmente, a maioria acertou essa questão e eu fiquei satisfeito porque tocava no ponto central para que a gente pudesse compreender bem o inquérito, ou seja, a finalidade do inquérito que é reunir comprovação de materialidade e indícios de autoria, mas que o indiciamento, apesar de, claro, ter relevância, ele não vai além desta indicação, a indicação de que eu estou dizendo ali que eu visualizo, que eu antevejo indícios de autoria, mas ela impede, já que eu não vou enviar apenas o relatório, mas eu envio o inquérito como um todo, que o Ministério Público faça uma compreensão distinta, diferente da que nós vimos, né? E aí vamos para os itens de falso e verdadeiro, o primeiro deles que diz o princípio da íntima convicção é aplicado no reto do júri, até aqui está ok, e diz respeito a como o jurado vai tomar a sua decisão. Ok, lembra que nós vimos dois princípios relativos a tomada de decisões? O princípio do livre convencimento motivado, a persuasão que vale para o juiz togado, para o juiz técnico, e o princípio da íntima convicção, que é esse princípio dirigido efetivamente ao juiz não técnico, no caso, o jurado, portanto, verdade. Segunda questão, o segundo item, o inquérito policial sempre será obrigatório nos crimes de ação penal pública. A gente viu que não há nenhum caso em que esse inquérito seja obrigatório, ele é, por definição, deve ser compreendido como algo facultativo, o inquérito é facultativo, está muito longe de ser obrigatório, ele é uma via importante para reunir aqueles elementos necessários para oferecimento da ação, mas a gente sempre deve entender que é apenas uma via, não é a única, não é algo determinante, então, se o MP ou o ofendido, no caso, a ação penal privada, conseguir reunir aqueles elementos fundamentais, comprovação de materialidade, indícios de autoria por outros meios, ele já pode, perfeitamente, na verdade, pode e deve dispensar o inquérito policial. Três, o princípio da sua defesa admite o uso de provas ilícitas, se for a única prova que a defesa possui, a gente também viu que, nesse caso, há uma colisão entre o princípio da defesa e o princípio da vedação ao uso de provas ilícitas e prevalece a defesa, desde que seja a única maneira, a única forma que a defesa terá para aprovar aquele seu fundamento. O inquérito policial possui rito definido no Código de Processo Penal e qualquer inversão da ordem poderá levar à nulidade do procedimento. Isso aqui é falso, mas vimos que o inquérito não é algo cujo procedimento, cujo rito esteja fixado no Código. Lembra que eu falei que o que o Código sinaliza são diligências, são atos que o delegado pode realizar, mas caberá o delegado no caso concreto verificar qual é a ordem que essas diligências irão aí ser realizadas. Ele pode começar o inquérito ouvindo testemunhas, o outro inquérito ele ouve a vítima, no outro ele começa fazendo uma inspeção de local de crime, uma perícia de local de crime e por aí vai. Quarto, quinto, perdão, o inquérito policial sempre será concluído pelo relatório no qual o delegado de polícia vai indicar se há comprovação de maturidade e indício de autoria. Correto, eu não estou dizendo que ele tem que indicar necessariamente, ele vai indicar se há. Ou seja, se ele pode dizer olha, não achei nenhum nem outro. Sexto, contraditório pode ser relativizado em nome do princípio da verdade real, falso, não dá para relativizar contraditório. Sétimo, o princípio da vedação reformar simpérios, aquilo que eu brinquei com o princípio tiririca, indica que havendo o trânsito em julgado para a acusação, o recurso exclusivo da defesa não pode trazer efeito negativo ao relo. Exatamente isso, ou seja, no momento que eu tenho uma decisão em que só a defesa recorreu, não houve recurso da acusação, a acusação ali ela transitou, passou em julgado, aquele recurso não tem a capacidade de alterar efetivamente para prejudicar o réu de qualquer forma, tá? Então, entendam, a questão do princípio da vedação a reformar simpérios não é apenas ter uma pena mais grave, não é só isso, é também o regime prisional, por exemplo, o tribunal, imagina que o réu foi condenado há sete anos em regime sem aberto, só o réu recorreu, o tribunal não poderá, por exemplo, manter em sete anos e modificar o regime para o fechado. Então, se o recurso é exclusivo da defesa, se não houve recurso da acusação, não se admitirá em nenhuma circunstância que a situação do réu venha a piorar, quer no que desrespeita a quantidade de pena, quer no que desrespeita a forma de cumprimento da pena, quer no que desrespeita algum tipo de elemento acessório àquela condenação. oitavo, o princípio do indúbio pro réu não apresenta exceções, nós vimos duas exceções importantes, que é o momento de recebimento da denúncia da queixa e o momento da pronúncia, que é uma decisão que a gente vai estudar, se Deus quiser, no próximo semestre, eu espero tê-los em processo penal 2, espero que vocês me escolham, eu estarei lá no horário A, eu tenho uma turma no horário A, espero você, Tiziana, por favor, Eva vai ter que me argumentar de novo, eu já me argumento já segunda vez, aí tem que arrochar a terceira disciplina com uma rotinha, e aí a gente vai ver exatamente lá em processo penal 2, o rito do júri, onde a gente vai entender qual é o espaço aí, Ricardo, Eva, muito agradecido, qual vai ser o espaço para a decisão de pronúncia. Nono item, o sistema acusatório do processo penal se caracteriza quando as funções de acusar, defender e julgar, são distribuídas para pessoas ou instituições diferentes, essa tranquila, e o último item, o princípio da defesa permite que a defesa use de provas ilegais quando for a única a manifestar sua tese, a fundamental sua tese de defesa, também está correto. Queria comentar agora as questões da segunda chamada, até porque a maioria de vocês não fez, e acaba servindo para a gente poder sedimentar e encerrar essa nossa primeira parte do estudo que nós desenvolvemos. O primeiro dela dizia, explique três exceções à verdade real, a gente viu aquelas cinco exceções, aqueles acordos penais, onde eu realizo um acordo e eu, com isso, deixo de seguir em frente com o processo e tentar encontrar qual é a verdade, aqueles institutos que nós estudamos juntos da ação penal privada, renúncia o direito de queixa, perempição e etc., a vedação a reformar os impérios, que a gente acabou de falar, a vedação a revisão criminal para o seu assentar e a vedação ao uso de provas ilícitas. Como se inicia e quais os prazos de conclusão do inquérito policial? Nós vimos que o início do inquérito policial sempre se dá daquela forma, ou através da portaria ou através do alto de prisão em flagrante, não há outra maneira de se iniciar, e eu tenho aqueles prazos, em regra, 10 dias, se o indivíduo estiver preso, 30 se ele estiver solto, no caso da Justiça Federal, crimes federais são 15 dias prorrogável por mais 15 dias e 30 se ele estiver mais solto, a gente pode ter aí a possibilidade da prorrogação mesmo ele preso, no caso de crime de tóxicos, de drogas, 30 e 90, e o crime contra a economia popular, 10 e 10. Explicar a ação penal privada subsidiária da pública é aquela hipótese em que o MP é ou foi omisso, ele foi omisso e efetivamente dentro daquele prazo ele deixou de agir da forma que deveria, nem ofereceu denúncia, nem pediu novas diligências, nem mesmo apresentou ali a decisão pelo arquivamento. Então surgirá ao ofendido o direito de oferecer a ação penal. Lembrando, isso eu queria que ficasse bem fixado, bem claro, lembra que até fiz um desenho aqui no quadro, e a gente tinha a ideia de que quando o ofendido passa a ter esse direito, nós vamos ter uma legitimidade concorrente, porque o MP continua tendo o direito de oferecer a ação, não é que eu transfiro o direito de oferecimento, a legitimidade de oferecer a ação para o ofendido. Não é isso, ambos terão o direito de seguir com isso. E o final explica o sistema acusatório do processo, que é basicamente isso, ou seja, um sistema que se caracterizará por nós termos as funções essenciais realizadas por pessoas ou por instituições diferentes. Eu não concentro em uma única pessoa essas funções, eu as separarei em pessoas ou instituições distintas. Com isso, a gente vai encerrando a primeira etapa do nosso curso. Eu acho que eu queria, eu já falei isso em outras aulas, mas eu queria e me sinto na obrigação, realmente, eu acho que a palavra é essa, eu me sinto na obrigação de renovar isso. Eu queria imensamente agradecer a vocês, pela dedicação que vocês têm tido a minha disciplina, a minha turma, vocês estão tomando muito assídua, não há uma aula aqui, nós somos 55, não há uma aula que eu não tenho aqui, vocês são testemunhas porque vocês acompanham aqui pela plataforma 45, 47, 50, nem mentira minha, nem que eu queira mentir porque vocês têm o vendo aí o número de pessoas que estão na sala. Eu até confesso que fiquei constrangido porque os colegas de outras turmas estavam compartilhando, dizendo, pô, a minha turma não tem muita gente, a minha turma não está indo, e eu fiquei com vergonha de dizer que vocês vinham, aí eu preferi não falar nada porque eu tive medo de soar arrogante dizendo, olha, meus alunos vêm, eu não sei o de vocês, mas os meus estão vindo. Então, eu queria muito agradecer a vocês a dedicação, eu sei que é um momento difícil, mas eu acho que a gente tem que pensar o que a gente já conseguiu, a gente está vencendo praticamente o segundo mês de aula, a primeira etapa está concluída, concluída com êxito, quinta-feira a gente já vai começar a segunda etapa que vai terminar lá no final de novembro e depois já é a última visando a reforma do semestre. Então, assim, fico muito grato, me emociono com a presença de vocês e com a dedicação de vocês. Semana passada, por que eu estou dizendo isso de novo? Eu vi a preocupação de vocês na prova, não está dando certo aqui, o AVA, não sei o que, tal, depois deu certo, vocês se ajudando, eu achei massa, porque vocês se ajudaram quando tinha alguma dificuldade, por mais que eu estivesse muito atenta ali o nosso grupo de WhatsApp, mesmo, às vezes eu demorava um minutinho para responder, você já tinha ajudado o colega, como eu disse, praticamente quase todos fizeram a primeira chamada, eu estou acompanhando isso no AVA, então assim, eu fico muito feliz de saber que esse esforço nosso coletivo, mesmo de vocês, está funcionando, estamos indo para frente com seriedade, a gente está enfrentando a disciplina, eu disse para vocês o primeiro dia de aula, digo hoje, direi até o último dia de aula, eu não quero que a minha disciplina seja motivo de preocupação, de estresse, é sim, motivo de responsabilidade, de dedicação, a gente vai usar da seriedade que a disciplina merece, até porque são nossas vidas acadêmicas aqui que estão em jogo, mas também não precisa de um estresse acima do necessário, eu nunca fui esse professor de impor meio, de fazer terrorismo com prova, eu não gosto, não é meu estilo, não acho que isso ajude em nada, então assim, fica aqui minha palavra de gratidão pela dedicação, pela seriedade, acho que a seriedade que vocês enfrentaram a prova na semana passada, com muita responsabilidade, com muita atenção nos procedimentos, nas minhas instruções, no horário, todos cumpriram o horário ali de forma muito, muito, muito precisa, muito ociosa, então muito, muito agradecido, realmente, um agradecimento ao coraçãozinho do Motinha para vocês em relação a isso. Nós encerramos aqui a nossa primeira unidade, a nossa primeira etapa, já se vão aí quase dois meses de aula, né, nós começamos dia 17 de agosto, 18 para ser preciso, eu calibrei as provas mais ou menos entre seis semanas, a cada seis semanas a gente tem uma bateria de provas, de forma que a gente vai se encontrar de novo em provas na última semana de outubro. Quinta-feira, nós começamos matéria nova, nós vamos ver na quinta-feira a ação civil ex delito, que é um tema bem interessante, que é um tema de interseção entre o processo penal e o processo civil, e nós vamos, na semana que vem, começar aí uma sequência de aulas, na semana que vem a gente emenda aí numa sequência de aulas para a gente ver a competência no processo penal. Serão aí de quatro a cinco aulas, eu não quero fechar o número, eu planejei cinco, se a gente conseguir ver em quatro, ótimo, mas eu não vou ter nenhuma pressa para a gente ver a competência, para a gente entender como é que eu vou fixar a competência, conhecer todos os critérios de competência, e essas serão, repito, as duas próximas unidades, eu sempre gosto de compartilhar isso, para que vocês tenham a ciência do que a gente vai ver, para começar a dar uma olhada, no AVA, vocês vão encontrar já os links, como vocês sabem, para as videoaulas, então, por exemplo, tem uma videoaula no meu canal para ação civil ex delito, tem cinco videoaulas para a competência, e eu vi que funcionou, por exemplo, só para vocês terem ideia, na terça-feira passada, o meu canal teve 610 acessos, exatamente o que eu vi que vocês estavam vendo as aulas, estavam revisando para a prova, então, assim, fico muito feliz de saber que essa ferramenta está funcionando, está sendo útil para vocês, pelo menos, acho que está porque estão buscando, então, se estão buscando é porque está funcionando, então, vocês já encontram lá, repito, tem uma aula sobre ação civil, ex delito e cinco aulas sobre competência, tudo isso, até o link no AVA, como das outras matérias. Professor, com licença, o senhor poderia falar um pouco, eu não sei se outros colegas, eu acredito que têm que receber um informativo de um projeto chamado Passo a Passo. Passo a Passo, isso. Esse projeto, André, é um projeto que a gente tem em algumas disciplinas, está certo? processo penal um é um exemplo, e como é que ele era realizado antes do nosso sistema remoto, André? Nós, professores, recebíamos o caso já pronto, levávamos até a sala de aula e reservávamos ali uma aula para que vocês fizessem o caso. Normalmente, era uma petição, era algo, obviamente, vinculado à matéria que a gente está vendo. No semestre passado, isso não foi feito, porque como foi aquele período todo de adaptação, a gente meio que conhecendo aí como é que a gente ia fazer, mas esse semestre nós vamos voltar a usar esse determinado modelo, que é muito legal, porque começa a fazer o casamento entre prática e teoria para vocês. Mas ao invés da gente usar uma aula para isso, vocês vão receber esse material, você já deve ter recebido um torpeiozinho, uma das coordenadoras é a professora Aline, né, como eu disse Aline e bebê, não sei se vocês foram alunos da Aline, minha querida Aline, então vocês vão fazer a atividade e nós, professores, inclusive, vão receber só já a correção, Aline Passos, exatamente, João, ela é uma pessoa queridíssima que é que está coordenando isso, tá bom? Então, qualquer dificuldade, me informem que eu vejo ela, porque, realmente antes eu tinha um pouco mais de controle, porque nós recebíamos isso e nós aplicávamos em sala, agora não, vai ser algo, até para a gente não perder o foco das nossas aulas, será aplicado diretamente pela assessoria, então, qualquer dificuldade é isso, mas é um trabalho que vocês vão fazer que valerá, André, como um ponto extra para a V2 e para a V3, ou seja, fora a pontuação da prova, vocês vão ter um ponto extra, porque, ordinariamente, esse ponto, ele era incorporado à prova, então, o modelo original desse programa, que se Deus quiser que vem, nós voltamos a ele, a prova valia 9 e você tinha um ponto do passo a passo, mas resolveram, e eu acho que foi uma feliz decisão, como esse semestre a gente está informando a vocês só agora, a prova continua valendo 10, ela vai valer 10, a V2 e a V3, e esse pontinho entra como um ponto extra, e é bacana porque você já tem ali um pontinho extra na atividade que você vai fazer, tá? Mas tudo isso não vai passar por mim e pela nossa aula aqui, em paralelo, vocês vão receber isso e vão desenvolver a atividade. Mas, obviamente, qualquer dificuldade que vocês tenham, quer seja de informação, quer seja no trabalho em si, me fala que a gente vai conversando, a gente vai estar junto de vocês, tá bom? Ela é, ela é, Flávia, realmente a Lina, tem um carinho por ela, amiga queridíssima, e realmente, eu gosto demais da Lina Zinha, tá? Mas, repito, é um trabalho, você vai fazer isso na V2 e na V3, valendo aí um ponto extra e vai ser toda coordenada por ela, tá bom? Queridos, a gente fica por aqui hoje, tá bom? O meu objetivo era realmente, até para vocês darem uma desopilada, eu sei que saíram ainda uma semana de provas pesado, muitos tiveram várias provas na semana passada, alguns ainda estão tendo essa semana, então, desopilem aí, quando for na quinta-feira, a gente volta e aí sim, iniciando a segunda etapa do nosso conteúdo, vendo a ação civil ex-elite, tá? Muito obrigado pela resposta de vocês, pelos feedbacks, isso é muito importante para eu poder calibrar aqui como a gente está levando a matéria e eu vejo que, até agora, a gente tem acertado mais do que errado. Errado a gente vem sempre errar, mas, pelo menos, a gente tem acertado mais do que errado, né? Beijo grande, fiquem com Deus e até quinta-feira, cinco e meia. Diciana, obrigado, querida André, obrigado, sempre bom vê-los e a todos os demais, tá bom? Beijão até quinta. E aí,